Não cruzará que fizer como se eu fosse com a Vietnã Não cruzará que não seja o que não... Obrigada. Boa noitinha. Boa noite. O que você vai beber? Nada, obrigado. Eu não bebo em serviço. Um martim seco para a senhorita e para mim um de sempre. Ok, senhor. Bonito restaurante, um ambiente agradável. É, e a comida é ótima. Eu sou muito exigente. Espero que meus serviços também estejam à altura da sua expectativa, doutor Danilo. Embora o senhor ainda não tenha dito por que está me contratando. Heloísa, eu quero que você encontre esta mulher. Eu estive com Madalena em meus braços em Barcelona. Deixei que ela se capasse como uma idiota. Foi a última vez que a viu? Foi. Perdemos a pista dela no porto de Barcelona. Pode ter embarcado num dos navios atracados. Ou é exatamente isso que Madalena quer que eu pense. Talvez ainda esteja na Espanha. Tenha fugido por terra para algum outro país da Europa. Na ocasião, checamos todos os aeroportos. Não havia registro da saída dela. Em todo caso, eu acho importante fazer um levantamento de todos os navios que deixaram o porto de Barcelona na época. Lista de passageiros, tripulantes, enfim, o destino de cada um. Meus agentes na Europa já tomaram essa providência e a procura foi infrutífera. Eu deixo a seu critério a nova busca. Doutor Danilo, eu gostaria que o senhor não tomasse como uma indiscrição minha, mas eu realmente preciso saber o verdadeiro motivo dessa sua procura por Madalena. Será mantido em sigilo, é evidente. Não precisa de sigilo algum. Eu já escancarei aos quatro ventos o meu motivo, detetive Heloísa. Madalena é minha esposa. Eu a amo. E não posso viver sem ela. Não acha que é motivo o suficiente? Claro. É evidente que sim. O senhor vai me desculpar. Eu não sabia que ela era sua esposa. Deve ser muito bom ser amada dessa maneira. Eu quero retomar o nosso casamento que durou tão pouco. Quero que Madalena saiba que meu amor só fez aumentar durante todos esses anos. Encontre Madalena e trága-la pra mim. Pra que minha vida volte a ter algum sentido. Deixa eu ver suas mãos. O que você disse? As suas mãos. Deixa eu ver. Qual é a magia dessas mãos, hein, Madalena? Eu... Mãe... Mãe... Aqui está meu cartão. Tenho todos os meus telefones. Não hesite em me chamar a qualquer hora. Eu espero no meu escritório para acertarmos os custos dessa empreitada. Heloísa, eu acho que eu não preciso dizer que eu tenho a máxima urgência. Eu quero dedicação plena de sua parte. Nesse caso, eu receio que os custos sejam bastante elevados, doutor Danilo. Isso é o que menos importa. Peça o que julgar necessário. Apenas revire o mundo de pernas pro ar. E descubra o paradeiro de Madalena. Esteja onde estiver e com quem estiver.